E aí galera, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Fernando aqui, mais uma vez gravando as cidades baianas. Hoje estou na cidade de Santo Antônio de Jesus, Bahia, cidade conhecida pelo seu comércio. Aqui está no automático. Deixa eu ver, deixa eu tirar uma foto dessa igreja aqui, deixa eu fazer o seguinte. Será que a gente diminui um pouco o ISO? Não, não, perdão, ISO 100. Vamos tentar. Isso, vou mexer no abiturador aqui. Deixa eu fazer uma foto dessa igreja magnífica. A igreja matriz de Santo Antônio de Jesus. Espera aí, espera aí que eu estou olhando para os pombos. Isso aí, igreja matriz de Santo Antônio de Jesus. Vou fazer uma foto dela. Deixa eu centralizar. Aqui vai um abraço para o meu primo Laerte, Laerte. Essa foto é para você, viu? Eita, mandei um vídeo, perdão, desculpa. A foto ficou bacana também, espera aí. Caião Drone, um abraço, Caião Drone. E aí Caião, quando é que a gente vai voar aqui no comércio mais barato da Bahia, Caião Drone? Outra fotinha aqui dessa igreja. Tirado automático. Aqui, acho que ficou legal. Pronto. Eu estou decolando da Praça Padre Mateus. Praça principal aqui, temos... Deixa eu olhar sempre o drone, porque aqui tem prédios mais altos. Então, isso, Praça Padre Mateus. Olha que maravilha, gente. Eu adoro isso aqui, uma fontezinha luminosa. Deixa eu ver a fonte, as pessoas passando. Vou fazer mais uma foto dessa fonte. Pronto, show de bola. Vou dar uma voltinha aqui pela Praça Padre Mateus. Aqui o comércio santotoniense. Estou falando sério, galera. Se a galera quiser comprar barato, o local é aqui. A cidade é essa. Santo Antônio Jesus, Bahia. Epa. Vamos gravar um pouquinho? Vamos lá, vamos gravar. Vou subir um pouquinho o drone. Esse aqui é um hotel icônico da Bahia. O Antônio Imperial Hotel. Da Bahia, não. Perdoe, Santo Antônio. É também da Bahia, né? Que é um hotel antigo. Nossa, deixa eu... Deixa eu mexer aqui. Já deu sinal fraco? Não acredito, nossa. Olha, o sinal fraco, como eu falei pra vocês, e repito, se deve às diversas antenas que nós temos aqui. Deixa eu fechar um pouco esse obturador. Pronto. Pronto, fechei um pouco o obturador. Aqui. O sinal fraco se deve às antenas. Mas é uma cidade... Eu acho magnífica, gente. Uma das cidades maiores aqui, dessa região. Podem notar que é uma cidade que não tem muitos arranha-acesso aqui, ó. Olha o nosso inimigo aqui. De quem? Pilota drone, o inimigo tá aqui, ó. Duas. Não é uma. São duas. Um ao lado da outra. Deixa eu ver o drone, onde é que ele está, pra ver se aqui vai não competir com os pombos. Deixa eu voltar ele. E isso, se afasta um pouquinho. Não consigo mais ver por causa do sol. Tem muito pombo aqui, galera. Muito pombo mesmo. Então, o drone tá na altura que se deveria estar. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o gimbal. Pra ver em que posição da praça eu estou. Pronto, eu vou voltar. Para a fonte. Vou voltar pra fonte aqui, só pra me localizar, ok? Eu não apaguei a sota ainda, não. Tô filmando no meio do povo. Como eu gosto de fazer. Pronto, excelente. Já peguei o contato visual com o drone novamente. Aqui, essa é a próxima. Deixa eu fazer um vídeo bacana, que eu gosto desse padrão de vídeo. Deixa eu baixar aqui. Caião drone. Um abraço, Caião drone. Mais uma vez. Cara sensacional, viu? Olha só, gente. Tá dando interferência. A aeronave está a 29 metros comigo. E a 28 metros de altura. Olha, eu sou esse aqui, ó. Cês tão vendo? Como um centro urbano prejudica muito o desempenho, pelo menos do Mavic Mini. Talvez, nos drones que tenham o sistema OcuSync, não seja assim. Mas, aqui, tô aqui e ele tá realmente dando interferência. Vamos fazer aquele vídeo que o Caião Drone adora? Vamos subir. Vamos subir girando o Caião. Eita, que show de bola. No finalzinho do vídeo, gente. Eu coloco ele acelerado aqui, pra vocês aproveitarem tudo isso. 26 metros. 28. 29. 30 metros. Já deu interferência no sinal. 30 metros de altura. Olha quanto eu sofro com a interferência das torres aqui. Praça Padre Mateus, Santo Antônio de Jesus, Bahia. Excelente. Olha que maravilha, gente. Mantendo sempre o centro. E girando, girando. Tá bom pra não ficar tonto. 60 metros de altura. Eu paro. Eu tenho até 120. Parei. Pronto, vamos descer o drone. Vou pra sombra que aqui, na Bahia, Santo Antônio de Jesus, está um sol pra cada pessoa. Quem quiser o seu, é de graça. Comércio aqui, Cofel. Bem interessante aqui, bem bacana. Deixa eu ver o que mais. Olha que legal, que maravilha. Show de bola, viu? Vento forte. Uma rajada de vento. Vamos baixar? Baixar por causa do vento. Tô vendo não levar. Aqui, vou baixar o drone. Deixa eu apontar pra uma referência aqui. Pronto. Vamos baixar o drone. Gente, parece que vai chover. Pega tudo, né? Opa! Oi, meu amigo. Pega tudo, né? Um pouquinho. E a câmera dele é boa, velho? Olha aqui. Ah, é ótimo a câmera dele. Sim, sim. Ainda não tá em alta resolução. Só o sinal aqui. Só o sinal, né? Melhora, quando o aqui tá gravando no cartão, melhora. Melhora. Aham. A galera droda um drone. Eu também era assim. Agora eu só não tenho a coragem de ficar parando e perguntar. É porque melhora, porque assim, gente, a transmissão é de 720, mas a gravação é 1080 ou 2.7k. Pronto. O sobrevoo na igreja. Ó, o vento tá forte. Essa é a Rua da Feira, conhecida como Rua do Correio. Gente, olha só. Não vou negligenciar o aviso de vento forte, não. Tá bom? Vamos retornar. Isso, é bom retornar. Até porque eu tô voando perto da igreja e pode ser que tem muito pássaro aqui. Tô voando muito perto da igreja e pode ser que eu acabe batendo sem querer. Óbvio que eu não quero bater, né, gente? Vamos lá. Peguei contato visual de novo. E aqui é Santo Antônio de Jesus. Ah, que bacana. Gente, eu vou encerrar o vídeo aqui que eu vou fazer uma foto. Uma foto dessa praça, viu? Deixa eu diminuir um pouco isso aqui. Aqui, aqui. Melhor. Pronto. Vou botar o... Ó, gente, eu não vou voar muito, não, porque tem muito pássaro aqui. Você não tem noção de quanto pássaro tem aqui. Fazer outra foto. Tem muito pássaro rodando e eu posso acabar chocando com o pássaro, perdendo meu equipamento. Além de, claro, machucar os bichinhos, né? Estão no espaço urbano, mas são da natureza. Então, respeitar a natureza. Vento forte. Deixa eu fazer um vídeo dessa fonte aqui. Vento forte, mas eu tô com contato visual, tá? Perdi o contato visual, o vídeo saiu torto. O 360 não deu. Vamos fazer de novo? Vamos tentar fazer o 360. Vamos lá. Aqui, o 360. Vamos lá. Vamos tentar, 360. Gente, passou dois pombos aqui que parecem duas galinhas. Não deu de novo. Vou desistir. O vento tá muito forte. Aliás, não. Na verdade, eu não estou com muito contato visual com o drone. Eu não quero perder o drone aqui. Eu tô com medo dos pássaros. Vou tentar mais uma vez o 360. Gente, os pombos estão se batendo comigo aqui. Pronto, parou. 360 parou. Parou, vamos. Não saiu legal, não. Não saiu legal. Deixa eu baixar o drone. Olha. Vocês veem que eu não tô brincando. Olha quantos pássaros tem aqui, ó. Vou baixar mais ele. Tem muito pássaro aqui, gente. Tem muito pássaro. Vocês viram? Viram dois pombos aqui na minha frente? Acho que dá pra fazer a ponte aqui. Olha que maravilha. Fazer uma fotinha dessa ponte. Parar o vídeo e foto. Não sei porque eu adoro água, gente. Conhecida também como a terra das palmeiras. Vou pousar ele aqui. Pronto. Galera, mais um vídeo recreativo. Lembrando que esse vídeo não tava planejado. Eu passei por aqui. Gente, eu tô falando Jesus e decidi voar. Um abraço. Um abraço. Caio mais uma vez. Caio é um droneiro daqui. Cara, show de bola. E... Vamos lá. Quem tiver interesse, dá um joinha. Se inscreve no canal. Tô virando youtuber. Tô... Vlogueirinho. Nossa, como o drone treme nesse vento. Mas VicMini é um guerreirinho. As crianças adoram. Guerreirinho. Gente, um abraço. Muito obrigado. Mais uma vez, se inscrevam no canal. Eu tô aprendendo a fazer isso agora. Se inscrevam no canal. Dá um joinha pra o YouTube ver que eu sou importante. E aí, galera. Tudo bem? Fernando. Olha, fiz um vídeo do drone aqui. E queria chamar a atenção pra uma coisa. Eu tô de máscara só pra gravar. A máscara tá aqui, viu? É... E eu peguei até errado. É pra pegar pela alça da máscara. Mas eu vou substituir ela. É o que aconteceu. Eu tô aqui em Santo Antônio Jesus. E vocês viram que eu fiz um vídeo não planejado. Foi um voo não planejado. E tinham muitas pessoas passando. Muitos anuentes. É... Então, as pessoas têm que concordar com o vídeo. Então, se eu fosse baixar o drone aqui. Não seria bacana eu filmar as pessoas. É... Mas o interessante. Que as condições de voo. Estavam totalmente adversas. O que é que aconteceu? Eu tinha muita interferência de torres. Eu vou fazer um vídeo a mais tarde. Pra você ver que eu consigo até mais de um quilômetro, às vezes. Na zona rural. Mas tinha muita interferência de torre. E... É... Pouco contato visual. Porque eu tinha muita árvore. Então, eu não conseguia ver o drone. Então, interferência de torre. Pouco contato visual. E alerta de vento forte. Significava que eu poderia perder o drone. Ou pior, cair em cima de alguém. Que já é ruim perder. Mas cair em cima de alguém. De um carro que ocorre um acidente. Então, por prudência. Eu abortei a missão. E detalhe. Não sei se vocês perceberam. Mas eu tentei por três vezes. Fazer o 360. Mas o vento estava puxando muito o Mavic Mini. Esse é um problema do Mavic Mini. O vento. Mas se você souber contornar. Tudo bem. Eu já fiz 360 no vento. Mas você tem que estar corrigindo. Sempre a posição dele. O ruim disso. É... Como eu disse. Tem que ter contato visual. Eu estava sem contato visual. Por causa das árvores. Então, é complicado. Não sei se vocês viram. No momento que eu fui para a igreja. Quando eu retornei. Já estava perto da igreja. Demais do que eu queria. Então, isso não é legal. O vento que puxa. Eu estou com o vento. É... Puxando para uma direção só. Óbvio. Mas está muito forte. Então, é melhor. Fazer um voozinho. Sem ser cinematográfico. Só para registrar a cidade. Belíssima cidade. Santo Antônio Jesus. É uma cidade que eu sempre gostei. Todo mundo aqui da região gosta. É uma cidade que movimenta. A economia. Do Reconquivo Baiano. E está aí. Um abraço a todos. Mais uma vez. Pedi de novo. Eu não costumo fazer isso. Não sei. Estou aprendendo agora. Que eu não posto no YouTube. Mas, dá um joinha aí. Se inscreve no canal. Para eu fazer mais coisas. O YouTube vê que eu existo. Tá? Eu sou o Fernando. Fernando Drone. Show de bola. Tchau. Um abraço. Santo Antônio Jesus. Tchau. 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 Tchau.